Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire da série Baú do Tesouro, né? E agora, galera, a gente vai falar aqui, ó, estamos na região da Indonésia pra fazer esse videozinho bem adiantadinho aqui pra vocês. Pra meia-noite você já tá acessando ele aí, mas lembrando que o Brasil só chega depois das 4 horas, né? Vamos entrar aqui no servidor da Indonésia, porque é aqui que a gente vai ver onde que está o 26º Baú do Tesouro. Lembrando que faltam só 4 pra encerrar aí essa série, né, cara? E também vamos falar aqui também a respeito da incubadora dos dinos, cara. Olha só, no servidor da Indonésia e da Tailândia já chegou isso aqui, ó, incubadora do dino, tá? Vamos entrar aqui e vamos ver como é que funciona ela, né? É uma incubadora especial, tá? Porque a gente tem aqui a incubadora normal e a incubadora do dino. Aqui ela veio por 12 ou 15 dias, não lembro ao certo quantos dias veio. Mas basicamente é aquela primeira incubadora que veio, né, cara? E aqui você só precisa, vamos entrar aqui, ó, vamos ver como é que funciona aqui pra trocar. Pra pegar o primeiro dino é duas pedras e um projeto, né? E uma incubadora normal, né? Aí tem o dino normal, tem o dino vaquinha, tem o dino monstro, o dino rosa, o dino amarelo, que é o dos minions, né? E o dino azul. O mais raro eu acho que tem por enquanto no Brasil, acho que seriam esse azul e esse rosa, né? Acho que são os mais difíceis de encontrar por aí, né? E podem ver que aqui não tem aquele dino que chegou agora pro Brasil, não tem ele aqui, tá? É legal essa incubadora. Aqui tá a outra incubadora, né? Que é a incubadora normal, a incubadora dos palhacinhos, dos coelhos aqui, dos coelhos raivosos, né? Também tem aqui o arma royale, que aqui ainda tá a M60, faltam seis dias aqui pra ela sair, né? Pra ela acabar aqui. Deixa eu ver, deixa eu só coletar isso aqui, vamos ver aqui mais. No ouro royale, na Indonésia, veio o mesmo ouro royale que veio para o Brasil, que é desse dançarino aí dos anos 1900 e bolinha. Que é dança e fiasco aqui o nome, ó. Beleza. Voltando pra cá então, aqui ó, o banner do novo royale, né? Que é o tropa de elite feminina, né? Que é o contingência elite aqui no nome. Vamos ver onde está o 26º baú. Eu já sei onde tá, tá? Eu confesso, eu já olhei, né? É claro. Aqui, ó. É nesse localzinho aqui. Como de costume, né? Já vai aí nos comentários, já comenta se você sabe de onde que é esse local, beleza? Quem comentar primeiro aí, antes de ver o final, eu vou dar o coraçãozinho aí. Então comenta aí, beleza? Bem, vamos fechar aqui e vamos lá pra partida. Vamos ver se a gente acha ela, né? Então vamos aqui pra purgatória. Os modos que tem aqui ainda são os mesmos, que tá no Brasil, hora do rush, tirando pro arcano, flanqueirador, corta squad, vazou o zumbi. Beleza, purgatório. Deixa eu ver só o que que eu tenho. Ah, aqui é o que eu tenho que não coletei. Deixa eu ver se eu tenho um radar, não tenho um radar. Beleza, então vamos assim mesmo. Simbora. Então, galera, vamos lá. Estamos aqui no avião. Vou marcar pra vocês onde é que está o mapa. Onde que está o mapa, não. Onde que está o baú do tesouro, né? Ele está aqui na ilha, aqui ó, em Malfe House. Eu vou cair aqui no começo, cara, porque cair lá perto não está adiantando muita coisa não, velho. Então eu vou cair aqui no começo, vou ir luteando por aqui, ó. Como quem não quer nada e tal. Espero que eu esteja vindo ninguém aqui. Olha só o desgramado já lá em cima, lá. Olha o outro ali. Eita bagaceira. Tá difícil, mano. Tá difícil pra chuchu pegar esse baú. Fala, não me diga. Bora. Vamos lá, subi ali, arriba. Tem uma hora que eu caí ali, ó. Morri com carinho, menino. Deu uma lagada tão grande, velho. Tão grande. Que eu descarreguei a arma na cabeça do cara. Pira vermelha. Descarreguei, menino. Descarreguei. Uma P90 que eu peguei com 30... 30 e... 30 não, 40, qualquer. É, 42, eu acho que é a primeira, né? Descarreguei. Ó, esse aqui eu vou pegar tudo no gás. Vou pegar no gás esse aqui. Eu quero ver o que que... Olha, a gente tinha um padrô de colete ali embaixo, velho. Se eu estivesse vindo andando, eu tinha peguei ele, hein. O ruim é que eu não peguei cocumelo, né, velho? E agora? Chegar ali sem cocumelo vai ser... Ou sim. Se eu não morrer já aqui na tirolesa. Tem uns caras que trola, velho. Que nossa. Vou no gás. Espero que não tenha ficar ninguém pra trás aqui pra ir no gás aqui. Ó, cabe. É aqui, ó. Agora é só você seguir a setinha. Cabe. Cabe. E essa tática, velho? Quem passou foi um inscrito aqui do canal, mano. Que falou assim, ó. Eu pego só no gás. É melhor porque os caras já foram embora. Pronto, ó. Tá aqui ele, ó. Olha aí, ó. Ó o baú aqui, ó. Vamos tirar aqui o printzinho, né? Pra colocar aí na chambi. Na capa do vídeo. Essa é a foto que vocês vão ver na capa do vídeo, beleza? Então já peguei ele. Agora vamos embora, né? Agora tanto faz como tanto fez. Morreu ou não morrer. Já pegamos. É o que importa, né? Já mostrei pra vocês onde é que tá. Agora vamos só atrás de algumas kills. Mano. Essa é... É muito apelativo, mano. Você tá vendo a cadência de tiro? É porque eu tô com uma skin aqui dessa minha arma. Que ela dá... Ela dá cadência de tiro. Se não me engano, acho que ela é mais dois. De tiro, entendeu? Então, o que acontece, mano? Vocês viram ali? A cadência de tiro que dá? Fica parecendo uma P40, mano. Morri, morri. Não deu, velho. Eu buguei a granada, mas não deu, velho. É o lag, velho. É muito longo o lag. Ele não dá. Cara, a cadência de tiro de uma SCAR do Brasil com uma SCAR daqui é absurda, mano. Tá? Ó aqui a skin que eu tô usando. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui antes de mostrar o que veio no baú. Deixa eu abrir logo aqui. O baú já tá aqui. Vamos ver. Ah, bosta. Tá bom. Nem eu nada. Vamos lá. Aqui, ó, cara. O que eu tô falando? Isso aqui, ó. Armas. Eu tô usando essa skin aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Ó aqui, ó. A velocidade de disparo é mais 2, cara. Vocês viram ali aquela hora que eu atirei no carinha? Como é que ficou? A bichinha vai... Parece uma P40, mano. É muito... É muita pelona. Entendeu? Ó. Essa daqui também, ó. Ela tem velocidade. Essa aqui já tem dano 2. Ou seja, mano. Ela atira um dano absurdo quando pega no cara. Dois tiram no peito e o cara já era, entendeu? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver o vídeo e depois eu comparando uma escara aqui, a mesma escada, a mesma skin, com uma skin brasileira e colocamos dois vídeos pra vocês verem a diferença, cara, comenta aí embaixo, beleza? Deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.